Estamos aqui ao vivo, fazendo a explicação do ciclo de áudio. E agora é muito maior, muito maior. São vários homens e vários homens. Música Lá rá gám, chmén na lgáima? ohhh! al londoshmene, al sol.... planning center and the rotation the guard o looked like a pudding o looked like a one a night or a evening ask of the nurse Lá semá, lá zárga Oh, como é que eu me lembro? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL